Me encostem, eu quero agressividade, rimas sujas, entendeu? Diz o Bob que o campeão aqui vai ter liberdade pra montar o seu trio Então vamos manter profissionalismo Solta o beat, já soltou? Quem começa? Tira em popar Você ficou fodido Eu tô tranquilo, você não passou batido Se tu quiser pode montar e escolher seu trio Eu tô tranquilo porque seu melhor atriz seria comigo É verdade, é verdade e nunca finja Como eu vou perder uma de triunfo, uma tartaruga ninja? Tentadoras sagaz, não tem porque antes lute Desenho que existia antes da época do Orkut Mas aí na moral, eu te mato Se tu quiser eu volto aqui pra fora pra tu vir a cabeça do... É o mestre de fingir Vai ligar, tu mano Não, parceiro, você entrou em coma O rato ou a tua roupa que tua bunda era o rei de Roma Tá entendendo no improvisado? Depois que o rato voeu, sentiu uma dor e ficou sentado Liga pra buqueira e fala pra não te vender mais poca Hehehehehehehehe Obrigado, Samuó E pra vim entender, minha amor Oh Acabou na minha vez? Ah, 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 ah Então vem, levanta a mão, BH Ah, 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 ah Você é um fone pouco, manda um verso louco Sabe que eu te deito no soco, é um sapo Oh, 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 oh Você tá gemendo, imaginando minha pirão Rimas em 3, 2, 1, rima Mas tá tranquilo, eu esqueci da punchline que eu tinha pensado Tá ligado, sabo, oh, pra mim você ficou de lado Bagulho é muito sério, então vai vendo Pode entrar um no cu do outro e rimar com Breno Eu é um budipoque, não tem uma rima brava Esqueci o que eu tinha pensado, nem sabia o que tu pensava Você tá entendendo, você só se irrita Esqueceu da rima porque lembrou da minha Cheguei, entreguei Porra, essa bola ganhou moral, hein Caralho Moral Já tá no meu trio Tem que acabar o podcast mesmo? Do nada? Ah não, porra, do nada? Você tá comendo, tá fazendo Tem um baweb ainda, né? Não deu as caras Chama, chama, chama Chama o baweb porque o Bob já tá de sacanagem Ele tá aí na mó viagem Ele tá na rima prosa Teve a derrota de perder os cabelos porque apanou na rosa Mó roubado, parceiro Você sabe que lá você perdeu Ainda eu fui em humildade E você logo que pereceu Os comentários dizem outra coisa O Bob que venceu a batalha Pra você entender que mesmo quando nós ganha, nós não comete falha Os comentários dizem outra coisa Tá entendendo aqui no Desbrave Se eu tivesse o fã clube que tu tem Eu vendia salve Mas eu ainda bebo o tobe Vamos de novo nessa porra Todo mundo Pode vir, pode vir os três Eu não vou me rebaixar esse nível de ter que atacar o Bob não Eu vou atacar o Mike